Ok, vamos lá. Respondendo a uma pergunta de muitos, todo mundo está com essa mesma dúvida. Se você é um produtor musical, ou você é um músico profissional que usa muitos arquivos MIDI, bota isso na cabeça de uma vez por todas. O Band in Box não trabalha direito com MIDI. Não é a vocação dele. O negócio do Band in Box é criar arranjos do nada. Então se você quiser pegar o teu acervo de MIDI, importar para dentro do Band in Box e achar que o Band in Box vai fazer alguma adaptação daquilo e transformar naqueles sons bonitos que ele tem, aqueles áudios maravilhosos que ele tem, não vai rolar. Isso aí não vai rolar. Ele é muito mais fácil você pegar aquelas músicas que você tem, digitar novamente elas aqui na tua tela, tipo assim. sei lá, uma coisa desse aqui, digitar mesmo, como se fosse digitar em uma planilha do Excel, dando enter, 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 né? Do que você tentar fazer uma importação maluca dos teus files de MIDI. Ele não é feito para isso. Até tem um comando. Se você vai lá, você pode importar os files MIDI, está vendo? O import aqui, tem um import. Import melody from MIDI files, só a melodia, por exemplo. Ou import acordes do MIDI files, está vendo? Mas cara, eu já tentei algumas vezes, mas não rola, não funciona. A vocação do programa não é extra, entendeu? Então muitas pessoas ficam assim, mas é aí, bom, tudo bem, eu não tenho saco para escrever. Bom, eu não sei escrever. Bom, tem que se inscrever no meu curso, né? Se você não sabe escrever a música, se você não sabe fazer uma música, uma análise musical dentro do Bending Box, era bom você se inscrever no meu curso, né? Onde eu te ensino todas essas coisas aí. Agora, se você quer um atalho maior ainda... Ah, não tenho tempo de fazer o curso, não tenho saco para fazer o curso. Tá, então você pode até entrar nos fóruns, aí você entra aqui, está vendo? Para entrar no fórum, agora o fórum está muito... Já foi muito melhor quando era do Yahoo, mas o Yahoo encerrou no dezembro do ano passado, encerrou esse fórum, então não tem mais o fórum do Yahoo. Aí você vai aqui no Help, BIPG Music, está vendo? Fórums. Aí você clica aqui, Fórum de Discussão. E aí abre essa janela aqui, são esses fóruns aqui, esse é o fórum que sobrou na verdade, né? E aí, por exemplo, você clica aqui, tem algumas coisas ainda, está vendo? Você clica aqui, você ainda pode baixar alguns files aqui. Isso aqui, se você clica aqui, ele vai baixando esses standards, EJS número 1, número 2, número 3, aqui. Tem algumas coisas, já foi muito melhor, mas não tem muita coisa. Agora, fala comigo, entendeu? Eu tenho muito material. Se você precisar de alguma coisa, a gente dá um jeito de eu te entregar, a gente faz um jogo aí, faz um rolo aí. Você me paga com guitarras? Aceito geladeiras? Brincadeira. Tá, a gente faz um jogo lá, para a gente conseguir te dar as músicas, ou até fazer música para você, entendeu? Se eu tiver tempo, posso escrever esta música para você, poder usar depois nos seus arranjos, nas suas gravações, você poder fazer a sua própria produção musical, enfim. Mas ela tem que estar aqui dentro, ela tem que estar digitada aqui dentro, entendeu? Se não tiver digitada aqui dentro, não vai rolar nada. Tá bom? Então, gente, espero tenha sido bastante claro. Vejo vocês na próxima. A gente se fala. Um grande abraço.